Música Vem cá, é o jogo O que que tá acontecendo aqui? Por que que você coloca no seu lugar, barona? É que é um lugar público, sua p*** Você para de olhar, você dá botinha em casa Quem tá olhando, posso fazer o que? Não, não, vai porque é bom Para de ser doida Ela tá se trocando Que barraqueira Ficou bom né, Rosso Ficou bom né Nossa, ficou ótimo Você aprovou? Tá, vem pra mim ver se ficou bom Deixa eu ajudar Vamos rir, vamos rir Bonito né O que que é isso? Não, isso é uma loja Você não pode ter esse jeito aqui Calma, nada, vale a pena Você gostou Nossa, ficou bonito né Você gostou? Nesse domingo, você vai rir muito no João Cláudio Show Isso é uma loja, ela pode provar o que ela quiser Nossa, maravilha Não, o que que é isso? Dá licença Dá licença, dá licença Não encosta nela Não encosta nada, dá licença Moça, vamos se acalmar viu Amigo, eu sei que ele gostou Oi João, tudo bem? As tuas voltaram João, ó, viemos as compras Tá chegando o verão né Olha o que essas loucas vão fazer de novo Vocês vão rir muito na pegadinha Ai tô olhando aqui você Esse aqui tá bem bonito Eu quero provar todos Você me ajuda Então vai lá que eu olho pra você Vem cá, eu ajudo O que que tá acontecendo aqui? Por que que você coloca no seu lugar, barota? Você coloca bastante no seu lugar É que é um lugar público, sua m**** Você para de olhar Você dá botinha em casa Que tá olhando assim Não, não, vai me botar duas fotos Para de ser doida Ela tá se trocando Você Que barraqueira Ficou bom né, rosto Ficou bom né Nossa, ficou ótimo Você aprovou? Tá, vem pra mim ver se ficou bom Deixa eu ajudar Vamos rir, vamos rir Bonito né Que que é isso? Não, isso é uma loja Você não pode fazer isso aqui Calma nada Dá licença Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você vai rir muito no João Cláudio Show Isso é uma loja Ela pode provar o que ela quiser Não, não, que 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 é isso? Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Não encosta nela Não encosta nada Dá licença Moça, vamos se acalmar, viu Amiga, eu sei que ele gostou